Próximo orador, ex-deputado Rodrigo Martins, do PSB do Piauí. Boa tarde, senhor presidente do exercício, deputado de Alci, boa tarde senhoras e senhores deputados aqui presentes. Ocupo a tribuna de hoje para fazer dois registros. O primeiro que ontem foi o aniversário da cidade em que eu nasci, da cidade em que eu moro hoje, a cidade que me deu o prazer de ser escolhido como vereador e poder representar aquela população para os dois mandatos, a cidade de Terezina completou na data de ontem 164 anos e aqui eu faço o registro parabenizando não só a cidade de Terezina, mas toda a população que lá vive e que gosta daquela cidade, os de coração também que lá foram acolhidos pela cidade de Terezina. Deixo aqui também um registro de reconhecimento do trabalho feito pela gestão municipal, pelo prefeito Firmino Filho e toda a sua equipe que apesar de todo esse momento de crise financeira e econômica, tem deixado a cidade de Terezina em um canteiro de obras e também com toda a sua estabilidade financeira, apesar dessa instabilidade hoje vivenciada no Brasil, em todos os estados e em grande parte dos municípios brasileiros. Mas também, senhor presidente, eu ocupo a tribuna para fazer um triste registro, um registro onde aqui nós apelamos a todos os entes, todos os governos, tanto o governo estadual do nosso estado do Piauí, quanto o governo federal, bem como os governos municipais e todos os parlamentares, quer sejam estaduais, quer sejam federais do estado do Piauí, para que possamos juntos encontrar uma solução para o Parque Nacional da Serra da Capivara. É um parque criado desde 1979, onde é reconhecido ter um patrimônio cultural e histórico pela Unesco, sítios arqueológicos são presentes naquela região, mas que infelizmente há muito tempo, não é de agora, vem vivenciando um problema financeiro da sua manutenção. É um parque que engloba diversas cidades, a cidade de São Raibundonata, principal, a cidade de São João do Piauí, Coronel José Dias e de Canto do Buriti. Eu tive votos naquela região, não sou o maior representante daquela região, não nasci naquela região, como aqui já disse, mas eu tenho um orgulho muito grande do Parque Nacional da Serra da Capivara, do meu estado do Piauí, por ser uma área realmente de importância para o Brasil e para o mundo. Lá tem uma senhora arqueóloga reconhecida de nível internacional, a senhora Niede Guidon, que dedicou toda a sua vida, todo o seu trabalho em prol daquele Parque Nacional da Serra da Capivara. E sabemos o ministro Sarney Filho, agora há pouco à tarde, já anunciou um repasse de cerca de um milhão de reais para que o parque seja mantido e para que todas as atividades do parque que estavam fechadas por falta de verba possa continuar. Mas eu aqui faço um alerta, porque não é um problema momentâneo, não é somente esse recurso que vai ser liberado agora pelo Ministério do Meio Ambiente que irá contemplar. E aqui também eu saúdo a Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Piauí, a OAB Piauí, que entrou com a ação civil pública ainda na pessoa do ex-presidente William Guimarães, onde teve esse foco ambiental, onde teve essa preocupação da preservação do meio ambiente no nosso estado do Piauí, por ele ter empetrado uma ação civil pública, por ter conseguido melhorias e por ter elevado ainda mais o tema e o debate do meio ambiente e da preservação do Parque Nacional da Serra da Capivara. Eu aqui, senhor presidente, quero me colocar à disposição de todas as pessoas que são envolvidas com o Parque Nacional Serra da Capivara. Quero aqui me colocar à disposição, não só enquanto parlamentar, não só enquanto Piauíense, mas também como membro da Comissão de Meio Ambiente, para que a gente possa achar uma solução plausível para que esse parque, que hoje é patrimônio não só do Piauí, não só do Brasil, mas mundial, que ele possa ser realmente contemplado com recursos para o seu funcionamento. E aqui deixo o nosso total apoio restrito a todos os funcionários daquele parque, na pessoa da Nieguidon. Muito obrigado e boa tarde.